Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2015. Eu agradeço a sua audiência, está entrando no ar mais uma edição do Plantão Policial com muita informação, com perseguição policial e com notícias sobre a escola evacuada em Jaracá do Sul. Então, meu amigo, tira a mão do mouse e do teclado porque o programa vai começar. E eu abro o programa de hoje falando sobre esse fato atípico que ocorreu ontem na escola Elondoro Borges aqui em Jaracá do Sul. Muitas pessoas preocupadas com a grande movimentação dos bombeiros, ambulâncias do bombeiro voluntário de Jaracá, Guaramirim, SAMU, o caminhão de combate a incêndio, todo mundo parado em frente à escola. Aí a pessoa começou a se perguntar, mas o que ocorreu? Será que está pegando fogo? O que está acontecendo? Para piorar, algumas pessoas irresponsáveis começaram a soltar nas redes sociais mentiras e inverdades sobre o que estaria ocorrendo naquele local. Falaram mundos e fundos e, na verdade, era uma intoxicação por spray de pimenta, possivelmente. Para saber o que ocorreu de verdade, eu estive lá e você vai ficar sabendo agora no Plantão. A diretora Cristiane vai falar com a gente, diretora, é importante essa fala de vocês? Não houve pânico, não houve nada disso. Houve, claro, um pouco de desespero, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todo mundo desceu ordenadamente, diferente do que está sendo divulgado, né? Com certeza. Aconteceu esse mal-estar entre os alunos, ardência dos olhos, da garganta. Os professores, ao perceberem, começaram a descer com os seus alunos. Nós tocamos o sinal sonoro da escola, todos desceram de uma forma bem tranquila, foram colocados na frente da escola, aqui no pátio da escola. Prontamente chamamos os bombeiros, que vieram de uma forma muito eficiente, prestando socorro, né? Tomando as devidas providências. Mas tudo foi conduzido de uma forma muito tranquila. É importante deixar claro, vocês sabem que foi um aluno, mas não sabem qual, é isso? Exato, nós não temos como identificar quem foi, ok? Aconteceu, estamos apurando os fatos, nós temos já um boletim de ocorrência, estamos verificando agora, juntamente com os professores, quais alunos saíram da sala naquele momento, e estaremos conversando com o aluno e com os seus familiares, porque o foco da escola é o aluno, ele é o primordial. A escola existe em função do nosso aluno. Mas existe câmera nos corredores? Não temos câmera. Então, está explicado, eu acho que está bem claro o que aconteceu. O que deve ter ocorrido é que um aluno deve ter trazido o tal do espelho de pimenta para a aula, né? Passou no corredor, por ser um gás, ele se espalhou, ele causa essa irritação temporária de até meia hora. Alguns podem sentir mais, tendo asma, por exemplo, outros menos, mas é uma irritação temporária que não causa mal nenhum para a saúde. Pimenta não mata, não causa mal nenhum. É uma irritação temporária, e é isso que ocorreu com as cerca de 17 pessoas que foram levadas para o hospital, e as cerca de 30 que foram atendidas no total, contando bombeiros de Araguaçu, SAMU, bombeiros de Guarabinim, que também vieram apoiar nessa ocorrência. Por fim, aulas seguem na normalidade. Ontem a noite parou, mas agora já está normal. As aulas hoje continuam normalmente, sim. Está aí a palavra da direção da escola, está esclarecido, então, o que teria ocorrido. Como eu expliquei, não é nada de tão grave, mas tem gente que gosta, que gosta de causar alarde. Vamos para mais notícias na câmera 2. E nas últimas horas, teve perseguição policial em Jaraguá do Sul. Pega ou não pega? A polícia militar estava em Rondas pelo centro de Jaraguá, na verdade, pela região do Fórum. Vila Nova é o nome do bairro, para você não ficar perdido. Aí o que acontece? A viatura estava lá, e a polícia, o pessoal do setor 1, o Guto e o Garbila, estavam fazendo aquela rondinha básica, daqui a pouco se depararam com o motociclista. Falaram, vamos abordar. Uh, deram o toque da sirene, o cara olhou para trás e falou, aqui não. Começou a dar pé. A polícia foi atrás, ligou a sirene, e vai, e pega, não pega, e pega, não pega, e pega, não pega, e vai. Ligou a sirene a partir de agora, ela está contigo. Vai na Guto e vai na Garbila, eu quero ver vocês pegarem. Liga e vai, vai, pega no palco, pega no palco desse carrinho, vai que vai. Ele é surfante, tá, de jaqueta marrom, vai lá no 5 de julho. Cuidado no 5 de julho aí. Tá bom, você sabe no 5 de julho. Bora, fica esquerdo e volta, fica esquerdo e volta aqui. Fica esquerdo e esquerdo. Voltou para a primeira esquerda aí, vai sair aí na rua do Fórum de novo, com a cibadinha dele. Fala na ponteidura. É... A chuva, tá saindo na chuva e na água. Vai só que a gente vai entrar na volta, não vai. A dona do Fórum de novo. A dona do Fórum de novo. A dona do Fórum de novo, tá voltando para o Rua do Fórum. A dona do Fórum de novo, passou ali por cima. Tá lá. Acho que vai cair, hein. Márcio, o que você acha? Vai cair ou não vai? Claro que cai. Ai, 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 ai. A polícia vai, não pega, não pega. Caiu, caiu, caiu. E o cara caiu. Agora a polícia vai atrás. Vai pegar. E o cara do IGP, tá vendo aquele cara correndo armado? Não é nem um bandido. É um perito do IGP. Ele ouviu a delegacia, a sirene foi atrás e falou, vamos ajudar, vamos abordar. O perito foi pegar o cara. Pegaram o cara. A casa caiu. Não pega, não pega. Ele acabou perdendo, meu irmão. E sabe por quê? Você sabe por quê? Eu quero ouvir sim ou não. Ah, eu ouvi não. Ele estava com a moto com uma restrição judicial. Botou a vida dele em risco. Recebeu trocentas multas. E agora já tem mais multa para pagar do que se fosse para cobrar uma multa nova. Oh, meu amigo. A casa caiu. Parabéns aos policiais pela excelente perseguição. Também pelas imagens gravadas pela GoPro de uns policiais do GUT. Obrigado por ceder as imagens para nós através da Polícia Militar de Jaraguá. Polícia na rua. Polícia pegou. E a casa caiu. E dois motociclistas ficaram feridos nas últimas horas. O primeiro foi na noite de ontem, na S-68, próximo à empresa Rodril. Bombeiros de Guadalha Mirinha estiveram na ocorrência. Eu também estive por lá. Pelo menos quatro veículos envolvidos de uma moto. O único ferido foi o condutor da moto. Ele que teve algumas lesões pelo corpo. Foi encaminhado pelo SAMU para o hospital de Guaramirim, em estado estável. E já foi liberado. Outro fato ocorreu na manhã de hoje, na rua Roberto Zimmermann, no bairro Amizade. Um motociclista de 21 anos de idade colidiu contra um carro que teve fratura exposta em uma das pernas. Ele foi socorrido pelos bombeiros voluntários e levado para o hospital São José de Jaraguá do Sul, onde passa por cuidados médicos, tá bom? Esse programa de hoje, com as informações das últimas horas, deixa eu mandar aqui um grande abraço. Meu amigo Sorocaba, ô Sorocaba, você agarra no terço, meu filho. Sorocaba que é o homem que faz os programas da 105 no final de semana, o locutor da 105, rádio parceiro nosso. E ele sempre fala do nosso programa. Então, Sorocaba, um grande abraço, viu? Tudo de bom. Muito obrigado pela audiência de sempre também. Um abraço aí para todas as meninas da Cival, Moda Jovem, lá de Maçanduba. Alô, minhas amigas da Cival, muito obrigado pela audiência para vocês também. Segunda-feira tem mais programa e eu te espero por aqui. Final de semana é dia de farra, pingue e foguete. Muito cuidado, se beber não dirija, senão segunda-feira você é notícia e vira também estatística. Até, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho